Neste domingo, perdidos na tarde, traz pra você as garotas mais cobiçadas do planeta, Spice Girls, o maior fenômeno da música internacional, o charme e a irreverência de quem está no topo das paradas de sucesso, Spice Girls, os clipes mais premiados, um show que vai agitar a galera neste domingo, a partir de duas e meia da tarde.